Vem tua maluquinha, eu sei tu tá na minha Quer adenalina, curti com as amiguinhas Vem tua maluquinha, eu sei tu tá na minha Quer adenalina, curti com as amiguinhas Então vem, que eu sei que tu pode Então vem, já tô muito hot Então vem, que eu sei que tu pode Tão forte que foge, tão forte que foge Então vem, que eu sei que tu pode Então vem, já tô muito hot Então vem, que eu sei que tu pode Tão forte que foge, tão forte que foge Então vem, que eu sei que tu pode Então vem, que eu sei que tu pode Então vem, que eu sei que tu pode Tão forte que foge, tão forte que foge Então vem, que eu sei que tu pode Então vem, que eu sei que tu pode Tão forte que foge, tão forte que foge Tão forte que foge, tão forte que foge Vem tua maluquinha Vem tua maluquinha, eu sei que tu tá na minha Quer adenalina, curti com as amiguinhas Vem tua maluquinha, eu sei que tu tá na minha Quer adenalina, curti com as amiguinhas Então vem, que eu sei que tu pode Então vem, que eu sei que tu pode Tão forte que foge, tão forte que foge Então vem, que eu sei que tu pode Então vem, que eu sei que tu pode Tão forte que foge, tão forte que foge Tchau